Vamos lá, sonhos de cada signo, né? O Ariano, qual é o sonho da vida dele? Que ninguém enche o saco dele. Ele odeia que peguem no pé. Não sei se você sabe, mas é o signo que quando se apaixona, ele fica perdidamente alucinado, mas ele quer a liberdade dele. Ele quer, o sonho da vida dele é ser livre. Portanto, ele tem que trabalhar por conta, porque odeia chefe. Então, o sonho dele, com certeza, é trabalhar por conta. Touro. Nós, taurinos, gostamos de, bom, luxúria, né? O brinco, o anel rosa, eu ganhei esse vestido da parrecha, esse vestido, não, esse casaco, ganhei ontem, já pus hoje. É luxúria. Então, a gente gosta de conforto e grana. Então, o sonho do taurino é ter muita grana. Para tal, o taurino tem que cuidar da vida dele, estudar muito e montar também seu negócio. Normalmente, normalmente, aos 45 anos, nós de touro conseguimos ganhar dinheiro. Então, fique atento. Então, qual é o sonho do taurino? Conforto na vida. Ah, é um sofá bom, sabe? Geminiano. Nossa Senhora, Geminiano é um problema, porque eles mudam, eles mudam completamente de, quero isso, depois não quero aquilo, depois quero aquilo outro, depois quero aquilo outro. Mas, o que acontece? Eles querem viajar, eles querem estar perto dos amigos deles, eles adoram falar. Então, o que que o Geminiano gosta? Falar, se comunicar, tá no meio da galera, tá no meio de amigos e viajar. O sonho de consumo dele é esse. É um dos signos mais inteligentes que existe. E é, por exemplo, como repórter, é o melhor repórter que existe. Correspondência internacional seria a coisa certa. Eu tô arrumando meu cabelo, viu, gente? Seria o que tá ruim, seria a coisa certa. Mulher sabe, né? Mulher que tá me vendo agora, sabe como é que funciona o negócio. Geminiano, então, ele quer ganhar dinheiro para se comunicar, ter um monte de amigos, viajar. São os melhores professores que existem. Câncer. Cânceriano quer casar, né, gente? O sonho da canceriana e do canceriano é casar, ter a vidinha dele. Vai fazer tudo na vida pra isso. Leão. Ninguém é bobo aqui, nós sabemos que o leão gosta de se destacar em tudo. Ele quer, o sonho dele é ser reconhecido. São os melhores artistas de cinema que existem, de teatro, de TV. E chefes também. Virgem. Nossa Senhora. Ele é perfeccionista. Ele odeia não ter sucesso na vida. Ele vai se matar. Ele vai estudar. Ele vai fazer. Ele vai acontecer e ele vai ter sucesso na vida. Ah, minha filha. Pra ele, fazer pela metade jamais. Libra. Ele quer ser luxo, lógico, é igual o Taulino, luxuoso. É luxo. Que é luxo e beleza. Ele detesta gente feia. Ele que tá perto de gente bonita. Escorpião é intenso pra caramba. E são determinados, mas eles adoram investigar a vida alheia. Não pra fofoca. Eles gostam, são os melhores investigadores do mundo. Advogado criminal, então, tem igual. Sagittário. Odeia a responsabilidade. Ele quer aventura. É um perigo, o Sagittário. Ele quer aventura. Capricórnio quer uma casa, duas queres, três queres. Ele quer casinha. Ele quer comprar casa. Ele quer dinheiro e comprar casa. Trabalhar e trabalhar, trabalhar. É o sonho dele. Não é que nem o touro. O touro quer também dinheiro, mas ele quer trabalhar. Mas nem tanto como o povo de Capricórnio. Aquário. Não querem preconceito. Eles querem viver sem preconceito. Se você chegar num lugar que tiver gente de cabelo turquesa, é aquariano. Odeiam regras. Pisciano não tem nem o que falar, né? É ter um grande amor e viver fantasias. E pago pra isso. Isso aqui é uma fonte que eu peguei de um colega meu. E eu vou dar o crédito porque eu amo o João Bidu. João Bidu, eu adorei a tua pauta e tô passando ela aqui na Rádio Mundial, tá? Achei o máximo. E lógico que eu complementei com a minha. Lógico que eu complementei com a minha. Adoro o João Biduzinho. Sabe tudo. Bom, sabe tudo. Nossa, quando eu tava começando a estudar Astrologia, ele já era mestre. Né? Mestre querido. Bom, brincando com os astros, né? O signo que mais casa e separa é o Ares. O signo que mais amo e fica solteiro é peixes. Agora já é minha pauta, tá? Ai, pisciana. E vou dizer, viu? A pisciana, ela enjoa dos caras. Não é só que os caras enjoam dela. Todo mundo fala, ah, porque a mulher de Sagitário enjoa dos caras. Ele também enjoa, tá? Mas dá um pé facinho nos caras. Mas o pisciana também enjoa dos caras, tá? O pisciana enjoa pra caramba. É enjoado pra ter um amor. Signos que mais estão nas chefias do mundo é Ariano e Leonino. Signo que mais tem dinheiro, porque só trabalha e é mais sisudo, não gosta de brincar de jeito nenhum, é Capricórnio. Eu sempre falo, case com o homem de Capricórnio, porque você vai ter dinheiro. Porque ele guarda, porque ele sabe fazer, é um homem responsável. E vou dizer, um baita ser humano na cama. O signo de Capricórnio, parece que não, mas o sexo é maravilhoso. O que diz a astrologia. Seguindo mais teimosos, não tenho o que discutir, sou eu, é taurino, somos mesmo, mas teimosos. Teimosos e de uma forma persistente. A gente persiste na coisa. Se você falar pra mim assim, não vá pra lá, não vai dar certo. E eu senti que aquilo vai dar certo, meu amigo, vai ser difícil. Vai ser difícil eu não ir pra aquele lugar. Entendeu? Então, tem essa história com o taurino. E também tem uma coisa, né? O taurino é tão trabalhador que ele também faz dinheiro na vida. O signo mais cheiroso, Libra. Outro signo cheiroso e bonito, pelo amor de Deus. O signo mais aventureiro, vocês já sabem, que é o Sagitário. É o signo que mais viaja. Ele já nasce com a mochila nas costas. Deixa eu ver o que eu tenho que falar. Escorpião, eu gosto muito. Também é muito bom de cama. Eu adoro escorpião. As pessoas dizem, escorpião é 880, sim. Mas também se te ama. Agora, se não gosta de você, nem adianta chorar. Barnabé, adianta. Deixa eu pensar. Então, vamos lá. Geminiano. É o signo mais inteligente do zodíaco e mais comunicativo. E também que não sabe nunca o que quer. Canceriano. É o signo que mais anda pro lado. Ele não anda pra frente. Ele vai pro lado. É, não sabe o que quer, mas é a melhor mãe do signo. Pai e mãe também, né? Leão é o mais generoso, por incrível que pareça. Pois é. Virgem. É o mais autocrítico. Nossa, como essa cara se critica? E crítico. Tudo ele critica. E seu ascendente for também, viu? Ele critica tudo. É terrível. É, Libra é cheiroso, mas Libra é assim, em cima do muro. Ah, quem que tá errado? Ele não vai falar nunca. Escorpião, eu já disse, né? Escorpião tem um sexto sentido e uma mediunidade que dá vontade até de chorar. Sagitário. É o melhor amigo que tem no zodíaco. Sagitário é o melhor amigo que vocês podem ter no zodíaco. Capricórnio é a pessoa mais trabalhadeira e, assim, correta. Acquário. Acquário é assim, ó. Parece que você tá falando com as paredes. Acquário tá lá longe. Acquário é visionário. Acquário tá montando um negócio aqui que daqui 100 anos vai dar certo, porque o cara é muito visionário. Muito legal. E são frios, hein? É o signo mais frio do zodíaco. E peixes. Ai, eu quero um namorado, eu quero um namorado, eu quero... A mulher tem 90 anos e quer namorado. É normal, né? Pode ter 100, mas quer namorado. Tá? Então, a gente tá passando pra vocês algumas coisinhas do zodíaco, que eu acho o máximo. Agora, eu vou passar pra você o santo de cada signo. Tá? Que eu acho super importante. O santo de cada signo. Consequentemente... Consequentemente, vocês vão ter... Orixá, né? Então, vamos lá. Ariano. São Jorge. Nove Pai Nosso pra São Jorge todo dia. Que é algum, né, gente? Tourinho, 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 eu. Que é São Sebastião. Oxosse. Dono da mata, né? Espetáculo, Oxosse. Oxosse é do dinheiro, do alimento. Gêbios. Cosme e Damião. Câncer. Nossa Senhora Aparecida. Mamãe Oxum. Leão. São Pedro. Que é Xangô. Virgem. O signo mais mediúnico, né? Um dos. Virgem. São Lázaro. Ômulo. Ah, tem que se cuidar, amigo. Ah, tem que fazer o curso de Reiki. Tamo lançando. Como você tem mediunidade, você atrai um monte de encosto na sua vida. E você vai ter os encostos. E você vai, com certeza absoluta, ter problemas seríssimos. Então, o Reiki, estamos lançando, tá lançando. Vocês têm que fazer, gente. Vai fazer em 12 vezes. O Reiki nosso tem o certificado da Biblioteca Nacional. Você vira profissa. É maravilhoso. Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3. Mestrado. Tudo que você quiser. Você pode fazer só um, dois. Você pode fazer o que você quiser. Sim, você vai receber um atestado. É o Sui. Sistema. O Sui. Eu falo o Sui, mas é o Sui. Virgem. Então, tem que fazer o Reiki, sim. São Lázaro. Depois eu vou falar quais os signos que tem que fazer o Reiki. Libra, Nossa Senhora Aparecida, que é Oxum. Escorpião. Santa Ana, que é Nanã. Burucu ou Buruquê. Nanã, amo de paixão. Sagitário. Santa Bárbara. Inhansã, a dona dos ventos. Capricórnio, de novo. Outro cara que não pode deixar de fazer o curso de Reiki. Nunca. Como o Luque é São Lázaro. Aquário. Jesus, que é Oxalá. Se Jesus fazia cura, o aquariano é médio de cura. Se o aquariano é médio de cura, como é que o aquariano não vai fazer o curso de Reiki? Daqui a pouco eu já explico. Peixes. Nossa Senhora da Conceição. Aí é manjar. Então, eu dei pra vocês os santos, porque assim, todo mundo me ouve falar demais, assim, ancora seu santo, ancora seu santo. Gente, se você não ancorar seu santo, seu arcanjo e seu guardião, pelo menos uma vez por ano, que clarão você vai ter na sua vida? Ancorar é por vela, é fazer simpatia. Simpatia. Literalmente fazer simpatia. E eu dou essa simpatia. Por exemplo, é manjar, tem que fazer um pudim, levar pra ela na praia. Uma vez por ano, você não vai morrer. Ah, não tem praia. Perto de um lago, vai fazer o quê? Ah, não, não. Escorpião. Tem que entregar umas frutas roxas no lago. Perto de um lago. É bárbaro. Vocês têm que fazer isso. 960711834, é o meu WhatsApp. Você fala assim, quero ancorar meus deuses uma vez no ano. Eu te mando. As velas, você faz. Junto com os produtos, vão como fazer. Dá uma equilibrada. Agora, os signos que têm mais mediunidade. Então, vamos lá. Todo mundo é médio. Então, olha lá. Todo mundo é médio. Ah, é? É, todo mundo é médio. Todo mundo. Uns mais, outros menos. Um é mais ostensivo. Ou seja, vieram pra trabalhar mediunidade no planeta Terra. Outros não. Os que são de lascada e ostensivo. Touro, sim. Libra, sim. Virgem, sim. Escorpião, sim. Capricórnio, sim. E aquário, sim. Não tem saída. Nem precisa olhar e nem falar comigo. Quando a gente come, a gente fabrica no nosso estômago. Todos nós. O material é chamado ectoplasma. Plasma. Literalmente, ele vaza pela boca. No dia, noite. E pelo umbigo. Tá. O ectoplasma de pessoas normais, eu acredito que 30% de nós somos médios ostensivos. O resto são pessoas mais normais. O ectoplasma, quando vaza, é uma fumacinha. O nosso, velho. Velho é bom. O nosso é uma coalhada. É como se fosse um requeijão. Tá? Muito bem. Guardou a informação? Então, vocês, médios. Daqui a pouco eu vou dar também... Como é que se percebe, né? A tua mediunidade. Tá. Hoje, no mundo, a cada 10 pessoas que morrem... Você que me assiste em qualquer lugar desse mundo, que eu tenho cliente no mundo inteiro... A cada 10 pessoas que morrem, 8 não vão embora. Não porque sejam ruins. Porque não querem ir embora. Eu quero meu carro. Imagina, eu comprei meu carro. Agora que eu comprei minha casa, não vou deixar meu filho? Eu não vou morrer. Pois é. Essa pessoa que morre, ela é até recolhida, mas ela foge das colônias. E fica aqui na terra andando, quase cega. Gelada igual um pau. Gelada igual gelo. E ela precisa comer. Ela precisa se alimentar de ectoplasma. Sua mãe, gente boa, minha mãe. Se não for embora, ela vai ficar de encosto. Coitada. Mesmo querendo bem. E a mulher vai precisar comer. Senão, ela vai ter... A morte, ela tem uma sensação de desmaio. Você vai falar, a Marcia é mais morta do desmaio? Ah, sim. Ela tem uma sensação de desmaio. Então, o que que acontece? Ela vai... Né? Entra na sua casa e começa a sugar. Então, o que que vai dar em você? Deixa eu ver. O que que vai dar em você? Insônia. Queda de cabelo. Tontura. Dores nas costas. Parece que apanha. Pé gelado. Bunda gelada. Mão gelada. Sua dor do nada. Passa mal. Depende do lugar que você vai, você quase morre. Dor de cabeça. Dor nas costas. Dor no ombro. Dor em todo cangote. Então, eles pegam o cangote na altura do sutiã. Depois, ranger dente. Depois, zumbido no ouvido. Ixi, tontura. Tudo isso, filho. E mais um pouco. Então, você que tá me assistindo, me assistindo e me ouvindo, que tem tudo isso, pode ser sim. Pode ser sim. Espiritual. Então, eu convido você, ou a sentar numa mesa branca, há quatro anos, estudar Kardec, ou venham para mim e vamos fazer o curso de Reiki. Para que eu gosto do Reiki? O Reiki é maravilhoso. É uma energia da quinta dimensão que nós vamos ter aqui na terceira. Quinta dimensão, estamos na terceira. É milenar. Vamos ter os mestres todos de Reiki, a linhagem, do nosso lado, a vida inteira. O Reiki é bom para aplicar nas pessoas? Muito. Mas o Reiki é para aplicar em você. O Reiki, de manhã, você pega isso aqui, ó. Nada de blá-blá-dá. Vamos para a prática. Te curei, te curei, te curei. Te curei, te curei, te curei. Te curei, te curei, te curei. Te curei. Você vai nos sete chakras. Você Reiki, você Reiki, você vai embora. Fechou o corpo? Vai trabalhar. Vinte e quatro horas dura. De manhã de novo. Acabou a palhaçada? Acabou a palhaçada de você ter defunto? Fora que teus chakras, as rodas vão rodar. Você não vai entupir teu corpo de doença. Ele desentope. Ele abre. Quando você tem um negócio parado, um vértice desse parado, uma roda dessa parada, você adoece. 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 Então, o Reiki que eu quero que vocês façam, primeiro, fechar o corpo. Segundo, autoaplicar em vocês, óbvio, né? Aplicar na casa, nas plantas, nos animais, na comida que você vai comer. Você vai almoçar fora. Você não sabe se o cara fez com ódio a comida, cara. Aplica lá um tchukurei. Um serriki. É sensacional. E aí você vai aplicar nas pessoas, nas plantas, nos animais. E outra coisa, eu sou sua mestre. Você vai ter a minha mestre junto comigo. É uma linhagem maravilhosa, porque a minha linhagem é tibetana e o sui. Então, ou sui, como vocês quiserem falar. Então, nós temos as duas linhagens. Você vai ter diploma. Você vai ter a inscrição na Biblioteca Nacional. Você pode trabalhar com Reiki. O SUS aplica Reiki. É sensacional. As pessoas que fazem sabem o quanto é maravilhoso. Você vai ter uma terapia de quinta dimensão de cura, né? De equilíbrio, vamos melhor dizer, aqui na Terra. Mas, Márcia, o rei que vai colar o meu osso quebrado? Jamais. Ele não vai colar. Mas ele vai fazer o cálcio girar melhor no teu osso, pra que ele melhor se colhe. Ai, Márcia, mas o rei que vai tirar traumas? Sim. A gente faz você ir com o rei no momento do trauma e tirar. Ai, mas o rei que vai ajudar o meu negócio é melhor? É óbvio. Se você passa nos quatro cantos do rei, se você energiza as cadeiras, eu vou ensinar tudo isso. O que colocar embaixo da cadeira? O que colocar embaixo do seu computador? Vai entrar mais dinheiro, é óbvio. Tô esperando você. 011-96... Ixi... 96... Ai, daqui a pouco eu lembro. É tanto o telefone. 96071-1834. Fala assim, quero rei. Tá? A gente tá esperando vocês. E quando a gente morre, o símbolo que eu vou pôr em você... Ah, é online. É o mundo inteiro. Online. Online foi liberado pela Brat online. A gente aplica. Vocês vão fazer o curso online na hora que vocês quiserem, como vocês quiserem. E depois a gente faz o Zoom e eu inicio vocês online. Eu e a minha mestre. É legal, né? Se você pode aplicar reiki à distância, você pode fazer online, pode fazer o curso à distância. Isso é matemático, né? Então, assim. Vamos nessa? Se inscrevam. Melhorem o seu padrão de vida. Depois que você morre, a gente se encontra em planos melhores. A gente brilha aqui o símbolo e nas mãos também. Eu vou olhar e vou saber a galera do reiki. Olha que legal. Não é legal? Adoro. 96071-1834. Você que quer saber tudo do seu anjo. Mais um pouco. Você que nasceu dia 2 de março, seu anjo é o Poiel. Deus que sustenta o universo. Salmo 144. Cuidado com a ambição. O número é 10 da sorte. É pra comer couve-flor. A fruta é manga. E assim vai, velho. Tudo e mais um pouco. Vai lá no site ou em qualquer livraria. A gente tem o livro dos anjos. Como atrair arcanjos, fazer as pazes com o cupido e se proteger dos anjos caídos. Adoro. Beijinho, gente. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM